Salve, turma boa! Semana de 6 a 13 de setembro de 2023. Considerações iniciais. Finalmente prenderam aquele brasileiro foragido lá nos Estados Unidos, né? E, com certeza, pelos crimes que ele cometeu depois da fuga, sua pena deve ser aí acrescida. Eu fico só imaginando no Brasil, com a quantidade de presos que fogem aqui e nunca são capturados, ou as famosas saídinhas. Semana muito triste de muitas tragédias, né? Fora os acidentes, com aqueles atores. Quero falar rapidamente também sobre o filme Retratos Fantasmas, que foi indicado para tentar uma vaga em um Oscar. Então, é assim. O Brasil tinha lá seis filmes, ele indicou Retratos Fantasmas e lá a academia vai entender se esse filme, junto com os filmes indicados por todos os países do mundo, né? Que enviam, pode entrar na lista de oito, dependendo, sete filmes que concorrem ao filme de Oscar, melhor filme de Oscar internacional. Não, né? Não quer dizer que ele já vai concorrer ao Oscar. Ele vai concorrer a concorrer ao Oscar. Nome do filme Retratos Fantasmas. Recadinho rápido, saiu o livro 14. Estou tendo muita dificuldade em fazer o 15, talvez demore um pouco mais, porque muitas aulas editais e etc, muitas gravações, graças a Deus, e o pessoal conversando com a gente, comprando os livros e tal. Aproveite a promoção e, em especial, para a Polícia Civil de São Paulo. Se você conhece alguém que vai prestar, não cai atualidades, é evidente, mas eu tenho dois livros, 100 cada um, com 200 questões, então, portanto, comentadas de direitos humanos. Disciplina e encantamento desse senhor, tá? Então, vamos lá. Assiste a aula até o final, porque todos os temas são muito importantes. Diogo, como é que eu faço para entrar em contato com você? Agora não, está no Moda Mião. É o WhatsApp, né? Manda uma mensagem, quer tirar dúvidas sobre provas. Provas, esses dias, agora teve uma prova em Campinas. O pessoal, eu acho que vale a pena sempre brigar por recurso, porque ali ficou meio dúbia e orientei como é que deve ser feito, né? E também para adquirir... Ah, Diogo, quanto custa cada livro? 25 reais. Se você comprar mais de três, eu te dou um de graça, né? Faço uma promoção, seria 100, eu faço por 80 reais aí, e você vai ter mais de 400 páginas e mais de 400 questões, 200 de mundo e Brasil, para estudar. É para gabaritar a prova, assistindo as aulas. Segue a gente, para quem está assistindo pela primeira vez, lá no Instagram, porque eu sempre anuncio, tá? Então, está aí os meus endereços. Semana de 6 a 13. Bom, finalmente saiu a tal da reforma ministerial e que ainda falta acomodar algumas coisas, né? Planalto com filho, André Fufuque e Silvio Costa Filho com novos ministros. A ideia é trazer o PP e os republicanos, siglas que são do Centrão, tentando angariar mais votos aí para o governo na sua mudança. Então, ali no meio tem, no ministério de portos e aeroportos, sai Márcio França e entra Silvio Costa Filho. O Lula criou o ministério de micros e pequenas empresas para o Márcio França assumir. O ministério da indústria e comércio segue com o Geraldo Alckmin, só que perdeu aí a gestão da micro e pequena empresa. E a grande polêmica foi a saída da Ana Mose, muito querida, né? E a entrada de André Fufuque aí no Ministério do Esporte. Ah, o que tem por detrás dessa história? Porque eles estão para botar, assim que botaram, ele traz aqui aquela história da taxação das apostas, né? E isso vai aumentar muito o dinheiro do Ministério dos Esportes. Vamos ver o que o Lula vai fazer com a Ana Mose, que, enfim, muito respeitada no cenário político aí nacional. Ora, o governo lança títulos verdes na Bolsa de Nova Iorque no dia 18, então daqui a cinco dias. Vamos entender essa iniciativa, captar dois bilhões com emissão de papéis que vão financiar ações sustentáveis. Como vai funcionar? Entre as normas, está definido que os recursos captadores de investidores internacionais, por meio desses títulos, deverão ser necessariamente direcionados a projetos ambientais, tais como preservação ambiental, dos biomas, desmatamento, controle do desmatamento da Amazônia do Cerrado, fomento ao fundo do clima, recursos poderão ser utilizados, né? Nas ações de área social, de combate à pobreza, enfim, saneamento básico. Então, os investidores que compram esses papéis, a dívida pública, o governo faz assim, e esse papel vale 100 milhões aí de reais. O cara compra. Há um investimento, o governo pega esse dinheiro, investe na questão ambiental, e, obviamente, vai trazer benefícios para o país a longo prazo, e aí, depois, o governo vai lá e paga esse dinheiro em dólar, porque vai ser lançado nos Estados Unidos, e pagam juros por esse dinheiro que ele está captando. É como se o governo estivesse emprestando dinheiro, só que ele chama de título verde, que condiciona a ações ligadas ao meio ambiente, o que deve facilitar aí que empresas comprem esses papéis, tal. E aí, depois, tem um leilão feito, né? Então, na data do chamado resgate, que o cara tem que pegar o dinheiro de volta, eles recebem de volta o valor pago ao governo brasileiro. Além disso, o Brasil paga juros a esses investidores a cada seis meses ou um ano, dependendo do contrato. É dinheiro que você capta no mercado para investir. Espera-se, óbvio, que isso traga benefícios, e se você empresta dinheiro para investir, a ideia é que no futuro você tenha benefícios. É uma coisa que você pegar o dinheiro para investir na sua loja e torrar com viagens para Nova York. Não faz sentido, porque você vai perder o dinheiro, vai ter que aumentar a sua dívida. Então, tem que ter benefícios para o país. Bom, isso foi um pano para a manga. Lá na Índia, na reunião do G20, o Lula diz que o Putin, se vier ao Brasil, não será preso. Ocorre que o Brasil, o Putin já foi, em março desse ano, emitindo uma ordem de prisão ao Putin, porque ele levou crianças forçadamente da Ucrânia para a Rússia e nacionalizou-as como russas, fora outras atrocidades. O TPI, que é o Tribunal Independente, julga pessoas, e aí eu posso falar, porque eu dou aula muito disso, em direitos humanos. crime de genocídio, crime de guerra, crime de agressão e crime contra a humanidade. O Brasil, ele é signatário deste Tribunal Penal Internacional. E a Rússia não é, os Estados Unidos não são. Ocorre que, como o Brasil é signatário, o Brasil tem que cumprir essa ordem, senão o Brasil sofre sanções internacionais. Muito bem, alguém soprou no ouvido do Lula e o Lula logo viu que isso aí era complicado, e falou, não, preciso rever essa participação do Brasil no TPI, que é um avanço em direitos humanos participar desses tribunais, que não são tribunais de exceção, são tribunais permanentes, que já julgaram vários militares, ditadores pelo mundo. E aí ele diz, não, quem vai decidir isso é a justiça, não o governo. Ou seja, Lula voltou atrás após ter cometido aí essa fala, né? Eu sei que existe uma controvérsia, porque países ricos não são signatários, mas a Ucrânia, a própria Ucrânia não é, mas ela emitiu um pedido e o TPI declarou. Tanto que o Putin não foi à reunião do G20, não foi à reunião dos BRICS, com receio de ser preso. E o Lula quis aí passar panos quentes e tal, mas acabou o tiro saindo pela culata e teve que voltar atrás. É, isso é normal aí em declarações rápidas, mal pensadas. Gente, eu tenho evitado falar dessa coisa, porque o escândalo do cartão de vacinas, a prisão desses assessores do Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, porque tudo isso está no campo da investigação, e sigilo de justiça e tal, mas o Mauro Cid conseguiu aí sair da prisão. O Mauro Cid, que era assessor de ordens, e essa decisão foi dada por Alexandre de Moraes, porque Mauro Cid prometeu fazer uma delação premiada, né, e vamos aguardar o que é que ele vai falar. E aí, o Alexandre de Moraes se impôs uma série de medidas, torneceu de metrônica, tem que comparecer, delegacia em 48 horas, não pode sair do país, entregou passaporte, entregou as armas, né, ele foi afastado do exército, mas continua recebendo aí o seu salário. O que a gente deve fazer nesse caso, não é defender ou atacar Mauro Cid, vamos aguardar o teor da delação premiada dele, porque isso pode envolver um escândalo de Estado, né, e que envolve, e a gente tem que dizer a verdade, eu não sou nenhum, nem Bolsonaro, Bolsonaro, eu não gosto dessa, eu sempre me pronuncio aqui, dizendo que as provas, aprendiz com as provas, elas são isentonas, né, e para não criar nenhum celema na sua preparação, eu procuro sempre transmitir essa ideia, que a gente deve ser frio e na análise. Agora, não podemos negar que tanto Lula, como o Bolsonaro são grandes líderes nacionais, e já tiveram um número de votos bastante relevantes, e que tudo que envolve, como essa besteira que o Lula falou lá fora, como qualquer coisa que envolva, eventuais crimes cometidos, aí, ou pelo Mauro Cid, ou pelo Bolsonaro, merece destaque depois de comprovar, mas, assim, eu tenho que replicar aqui, pessoal, aquilo que está na mídia, porque é aquilo que as provas gostam, que nem prenderam esse brasileiro aí, depois dessa novela. Bom, essa aqui, o pessoal do direito é muito importante, a maioria dos ministros do STF valida regras para a federalização de crimes, qualquer crime, não. O mecanismo foi estabelecido por mudança na Constituição em 2004, então, houve lá uma mudança jurídica na Constituição em 2004, e permite que crimes deixem a Justiça Estadual e passem para a esfera federal. Mas quem tem que pedir? O Procurador, a Procuradoria Geral da República. E quem tem que autorizar? Não é o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal de Justiça. Tá, então começou, encerrou no dia 11, então, prevalece a posição do relator do caso, o Dias Toffoli, que diz o seguinte, para a chamada federalização de crimes, mecanismo que permite que eles deixem a Justiça Estadual e passem a ser investigado, em caso grave de violação de direitos humanos. Por que que eles entenderam isso? Volto eu com os meus direitos humanos aqui, mas que tá crescendo muito e deve vir muito em provas aí, em geral. Diz, os tratados dizem, internacionais, que eu não posso alegar se o país cometeu, como o caso da Marielle, cometeu uma violação de um crime, no caso do Genival, aquele que ficou preso lá no PRF, lá no carro da PRF, falar, foi a Justiça de Pernambuco que julgou, então eu não posso interferir. Ou, no caso da Marielle, foi a Justiça do Rio. Não, os tratados internacionais dizem o seguinte, você não pode alegar Estado, Estado-nação, que você não tomou ciência ou não tomou envolvimento no caso, porque era Justiça Estadual. É um caso que foi denunciado em cortes internacionais, é um caso que está avaliado por vários tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, e aí, então, o Brasil não pode alegar isso. Por isso, o Supremo Tribunal de Justiça disse, olha, pode federalizar crime sim. Foi uma forma que o Supremo entendeu de não sofrer também sanções por outros tratados. O Brasil é signatário de vários, mais de 10 tratados internacionais e direitos humanos. Então, ele alegar que a Justiça Estadual é que julgou o caso e, por isso, ele não tem nada a ver, não pode, segundo os tratados internacionais. Então, alguns casos devem, agora, passar para a esfera federal. O que vai envolver Polícia Federal, Procuradoria Geral da República, Ministério da Justiça e os Supremos. Gente, eu não aguento mais essa, que coisa, assim, absurda. É o El Ninho, que eu já gravei em aulas anteriores e que eu peço, assistam às aulas anteriores. O Mandorinha não faz verão. Não é uma aula de atualidades, não é um livro de atualidades de um determinado período que vai ajudar. Os editais trabalham com seis meses, um ano, é preciso que você dedique 40 minutos, que você adquira os livros para que você veja como é que as questões são feitas, como é que são feitos os comentários, para que você tenha uma postila na sua mão. Não é um jabá, é, assim, é um esforço meu em te ajudar e um ajuda o outro, né? Então, a gente já tinha falado, o Galinho, e a grande explicação para o que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, e hoje voltou a chover, né? Os números são 4.794 desabrigados, 20 mil desalojados, que o cara sai, depois ele volta, principalmente no Vale do Taquari, 47 pessoas morreram. Enquanto o Lula estava no G20, o Alckmin foi até lá, no final de semana, ofereceu pelos ministérios 700 milhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul, porque é um negócio impressionante, a destruição, parece guerra da Ucrânia. O Lula anunciou ontem que vai liberar 600 milhões do FGTS para as vítimas e um bilhão de empréstimos, aí o cara vai ter que pagar, né? Ele vai pegar dinheiro emprestado para retomar a sua loja de pintura, enfim, a sua cabelereira, o seu mercadinho, e depois, com juros do BNDES mais baixo, ele retoma. Mas, o ciclone atingiu o final de semana e as chuvas continuam. Há notícias para os meteorologistas, fiquem atentos, que o novo ciclone está se formando e ele se concentra na região sul e isso tudo tem a ver com o El Ni, que eu já expliquei, né? Que é um fenômeno que está atuando muito esse ano, daqui a pouco vamos falar da Líbia, né? E o Grão do Sul está aí. Esses são os dados até agora. Vindo mais dados, nós vamos atualizar, tá? E agora, a coisa atingiu todo o Estado. Entro no campo das rapidinhas. Número de casos de câncer entre jovens cresce 80% em 79 em 30 anos. Qual é o motivo? Aumento da obesidade, álcool e tabagismo. Dietas ricas em carne e sal. Então, isso a gente tem percebido até no contato com pessoas próximas da gente. Mais de um milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram de câncer em 2019. Um aumento de quase 28% em relação a 1990. Isto não é uma pesquisa feita no Brasil. Atingiu vários países do mundo. Então, não é só aqui. França vai gastar mais de um bilhão para destruir excesso de vinho. O governo, no entanto, não vai jogar fora o vinho. A bebida vai ser usada para fabricar produtos de limpeza. Houve uma queda da produção de consumo de vinho pela crise econômica que a Europa está passando. Então, o governo vai ajudar esses produtores e vai orientá-los a produzir outras coisas, diversificar a produção. Não adianta o cara ficar plantando vinho e o vinho encalhando. Então, ele vai subsidiar, por exemplo, para plantar oliveiras para azeite que está muito alto. Então, aliás, eu vi esses dias uma cena dantesca, um rio de vinho passando por Portugal. A Dinamarca entregou os primeiros dez tanques Leopard para a Ucrânia, que são tanques muito poderosos. Outros dez também já estão saindo, porque estavam parados há 20 anos. São tanques alemães, mas estavam na Dinamarca e isso só está aumentando o poderio de reação da Ucrânia. Hong Kong, que tem a pior chuva em 140 anos, só que lá, e se precavém, só dois mortos. Então, são vários os casos de desastres, olha, 158 milímetros por hora, maior volume desde 1884. Faleceu o autor de O Ócio Criativo, um influenciador dos anos 90, até do segunda-feira agora, está no YouTube, se você quiser assistir a entrevista dele, um otimista, por assim dizer, em relação ao que a ciência produziu, e Domingo Demasi, um sociólogo reconhecido no mundo todo, faleceu aos 85 anos. Se você gosta de entender essas novas relações de trabalho, semana de quatro dias, como que eu posso produzir de uma outra forma, que se não a pressão do trabalho, Domingo Demasi é o especialista nisso. na reunião do G20 foi anunciado a entrada da União Africana que tem 55 países. O G20 é composto pelos 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e agora mais a União Africana. A Índia está pensando em adotar o nome Bharat para mudar de nome. Por quê? Porque quando chegaram os navegadores lá no século XVI, eles ouviram o nome do Rio hindu e aí passaram a chamar de Índia, até depois chamaram os povos originários brasileiros de indígenas também, de índios também, porque pensavam que estavam no mesmo lugar. Mas, segundo a Índia, na língua oficial, no sânscrito deles lá é Bharat o nome do país. Não oficializou mudança, mas ficar atento a isso aí. 19 países fecham aliança para a produção sustentável de combustível fóssil. Brasil, Estados Unidos e Índia compõem aliança para aumentar na reunião do G20 o biocombustível, porque o biocombustível não produz ou produz menos gases de efeito estufa. Finalmente, o presidente da Federação Espanhola, o Rubiales, aí renunciou ao cargo depois de ter dado aquele beijo lá na atacante Gêner Moço. Enfim, não temos casos de assédio de violência aí, Daniel Alves, agora o Antony, o Robinho, enfim. Kim Jong-un chegou à Rússia e disse que vai cooperar com a Rússia, jantou, foi num trem que anda a 60 km por hora, visitar o Putin, o Putin fez um puta jantar para ele, a gente nunca sabe, ainda mais nesses dois países, o que eles conversaram, mas tudo indica que a Coreia do Norte, que é um dos países que tem uma maior potência bélica do mundo, eles investem muito nisso, passe a fornecer aí armas para a Rússia, porque o Kim Jong-un falou, olha, é legítima essa guerra sagrada da Rússia contra a Ucrânia, então ele apoia a Rússia, obviamente, em troca, a Rússia vai oferecer tecnologia, alimentação, e outras coisas, porque nós sabemos que a Coreia do Norte aí é um país muito pobre, então a gente tem dito que China, Coreia do Norte, Bela Rússia, a própria Nicarágua, de certa forma, andam ao lado da Rússia, e tudo quer dizer que a ideia é vender mais armas para os russos. Vamos para a sessão das internacionais. Tribunal Federal dos Estados Unidos ordena que Texas remova barreiras de boia contra imigrantes. Lá, quando eu estava gravando, na quarta-feira, saiu essa notícia, são boias laranjas, já vou mostrar para vocês, o Rio Grande é o Rio que faz divisa entre o México e os Estados Unidos, e a decisão é porque essas boias que foram instaladas em julho já mataram várias pessoas. Então, o juiz ordenou, o Texas vai recorrer, mas é aquela história aí que está muito pegando nos Estados Unidos, porque nunca se houve tanto imigrante tentando chegar aos Estados Unidos. nunca a gente teve tanta gente tentando entrar. E aí essas boias sutuantes, você vai ver aqui, olha como são essas boias. Se o cara não sabe nadar, ele não consegue passar ele e morre afogado. Eu peguei a ideia, a foto da boia, só para você ter uma ideia, e aí o juiz ordenou que o Texas retirasse. é mais um capítulo desta luta migratória para os Estados Unidos e que envolve a campanha presidencial. Mundo está na rota para aquecer de 2,4 a 2,6 alerta painel da ONU, o NFCC sigla Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Publicou na sexta-feira, véspera da cúpula do G20, para que eles inclusive, ao receber esse relatório discutissem porque o planeta não caminha para limitar o aquecimento de 1,5 a 2 graus depois da era industrial. Eles estão falando em 2,4 a 2,6 e olha quanto eu estou dizendo que está caindo em prova e como isso tem produzido falei de Hong Kong falei do Rio Grande do Sul vou falar da Líbia. Segundo análise se os compromissos longo prazo de neutralidade climática apresentados na COP27 que ocorreu no ano passado foram totalmente implementados o mundo tem a possibilidade de limitar o aquecimento entre 1,7 2,1 mas eu mostrei outro dia que os países europeus aumentaram a emissão de gás de efeito de estufa por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia queimando mais carvão está aí um alerta da ONU e quando você junta essa informação a informação das tragédias né aí ó agora cuidado hein Marrocos não tem nada a ver com tragédia climática ali não foi um encontro de duas placas tectônicas como aconteceu na Turquia ali foi uma tremedeira da mesma placa na região da cordilheira dos Atlas do Marrocos que separa ali o Marrocos do Mar Mediterrâneo o grande problema é que até agora 3 mil mortos né o Marrocos não tem aceitado a ajuda de todo mundo essa região era uma região histórica vocês devem ter visto as casas eram feitas de barro e madeira e isso leva as casas rapidamente a cair né e destruição completa destruição completa óbvio lá na Turquia foram 50 e tantos mil mortos mas a gente não sabe a que número pode chegar esse terremoto aí que atingiu o Marrocos e como eu falei a semana das tragédias né impressionante as cenas e a gente aqui não fica fazendo documentário em aula a gente tem que falar e aí você quando um tempinho de descanso vendo o seu jornal aí você passa pelo menos uma hora por semana porque se repete muito a notícia ao longo da semana mostrando a cenas tem uma repórter da Globo lá entrevistando e ela disse que nunca viu nada igual né a essa destruição que ocorreu no Marrocos que é o maior terremoto em 60 anos da história do Marrocos que repito não é aí o encontro de duas placas tectônicas terremoto esse foi sentido em outros países também meu Deus é muita tragédia G20 entendo o que é e como funciona o G20 grupo das maiores economias globais a cúpula foi em Nova Delhi na Índia e ali passou o Sebastão ao Brasil né não há um consenso o chamado Sul Global ele que envolve Brasil Índia Indonésia Argentina tem uma visão de mundo diferenciada aí das outras economias né e o lema era uma terra uma família um futuro né que serve do sânscrito e depois dessa reunião vários líderes falaram e assinaram uma declaração bem amena em relação à guerra da Alcânea exatamente por discordarem países como a Rússia né e aí do outro lado a Arábia Saudita muito ligada aos Estados Unidos né China muito ligada à Rússia e aí a coisa não ficou tão assim como queriam que houvesse uma condenação a próxima reunião onde o G20 é no Brasil o Brasil vai presidir o G20 que corresponde a 85% do PIB global e mais de 75% do comércio mundial e dois terços da população tá a presidência é rotativa diferente do G7 que são as sete economias mais ricas do mundo eles pensam mais unificados o G20 tem certas diferenças porque tem a Rússia tem a China e aí tem países que estão numa posição um pouco diferente tá então atenção para essas cúpulas que elas são muito cobradas em prova olha lá G20 surpreende com um comunicado diz que ameaça nuclear na Ucrânia é inadmissível culpa das maiores economias do mundo pede fim da guerra mas evita tom mais duro contra a invasão russa os líderes reunidos criticaram invasões territoriais e lamentaram lamentaram ora não é uma coisa de lamentar a gente não sabe o número de mortes mas se ela se fala em mais de 500 mil falaram que não deve ser usado a arma nuclear né a declaração foi feita antes né e tá lá em linha com a mudança foi necessária para haver esse consenso mas pelo menos aquela notícia que eu falei que 19 países assinaram uma decisão para investir mais em biocombustível essa reunião aconteceu no fim de semana o Lula teve reuniões paralelas com o Macron com o presidente da Lábia Saudita tentando fechar parcerias ali e falou aquela besteira lá da Índia sobre não perder o Putin né porque aí não tem muito que a gente não dizer sobre a ação dele nessa guerra então pegaram né calor extremo incêndios inundações ameaça a economia da Europa nas suas últimas previsões econômicas União Europeia desvalorizou suas estimativas para crescimento ou seja a União Europeia está dizendo o seguinte a nossa economia não vai crescer tanto nos próximos dois anos eu estou resumindo a notícia aqui por conta do calor extremo sabe por quê? porque a Comissão Europeia de Viagens último parágrafo uma associação de organização de turismo afirmou que em julho o número de turistas europeus que planejavam viajar para destinos mediterrâneos né Grécia Itália e tal no verão e no outono caiu 10% eles preferiram República Tcheca Bulgária Irlanda e Dinamarca onde o clima é mais ameno por que fazer turismo no lugar que está batendo 40 graus você não consegue nem sair de casa e isso mexe com o PIB da Europa gente quando começa uma enxurrada de notícias como essa de mudanças climáticas e tragédias climáticas se comprovando né a gente às vezes fala muito de economia tem aula que tem semana que é muito sobre economia tem semana que é muito sobre o censo agora essa semana foi de tragédia climática e com relatórios feitos pela ONU e agora um relatório feito pela comissão europeia dizendo que isso vai impactar a economia europeia e eu estou tentando trazer para você não uma visão mas aquilo que eu olho e vejo como notícia presente forte e aí eu tenho que obviamente tentar alertá-los até para eventuais redações né eu imagino que quem vai prestar o ENEM se você tem um filho algum parente e assiste a aula e tem um primo olha assiste essa aula esse professor aqui que ele vai te dar repertório para uma eventual redação do ENEM que pode ser sem dúvida nenhuma um tema como esse relatório da ONU relatório da comissão europeia né acordos países tentando reverter mas a coisa não está evoluindo não está evoluindo olha a tragédia tragédia no Rio Grande do Sul tragédia em Hong Kong né Marrocos é outra coisa é movimento do magma do interior da terra como vulcão por exemplo bom e aí meu Deus eu não sei que número vai chegar já chegou a tempestade Daniel já matou 5,3 mil pessoas na Líbia né tempestade mediterrânea é med cane que eles chamam que é furacão tem lá furacão em inglês termina por cane mas como vem do Mediterrâneo chegou na Líbia no dia no domingo dia 10 né mostrou a cidade de Darn Dern né e que passa o rio e as barragens aí estouraram 25% da cidade foi destruída e a Líbia desde que Kadhaf caiu ela vive um regime complicado né vive um regime parlamentarista na cidade de Trípoli capital do país sob a chancela de Abdullah Aldebar o governo é consequência de uma revolta que em 2011 na primavera árabe derrubou Madar Kadhaf mas existe uma força antagônica que governa uma outra parte da cidade então ela vive uma guerra civil a Líbia né e essa guerra civil cria impasses para que o governo possa tomar decisões e mais do que isso com esse problema a Líbia é um dos nossos produtores de petróleo no mundo tudo leva a crer que o preço do barril do petróleo vai subir olha como tem relação falei da relação econômica lá na União Europeia estou falando de uma tragédia que pegou a Líbia que passou pela Bulgária mas nunca foi tão impactante como foi na Líbia né 5 mil mortos até agora atualizei hoje isso também deve subir esse número como deve subir o número do Rio Grande do Sul como deve subir o número lá no Marrocos mas sempre colocando aí a ideia de que o Marrocos não tem nada a ver com mudança climática desculpa fazer de você uma semana muito trágica não sai daí que agora vem a grande informação para te ajudar a ter tudo isso em mãos aí e fazer de você uma pessoa que gabarita atualidades olha esses livros são os livros que eu produzo aqui está o 10 o 11 o 12 como os períodos em que eu pego os temas e faço as questões né o 9 ele faz a transição de 2022 para 2023 cada um eu vendo a pequena bacatela de 25 reais você tem uma ideia que eu demoro dois meses para fazer porque eu tenho que comentar os livros eu tenho que escolher os temas relevantes né então para estou pegando praticamente o primeiro semestre de 2023 né e até um pouquinho já do segundo semestre porque o livro o livro 14 que saiu agora dia 30 de agosto ele vai até 30 de agosto então ele pega julho e agosto temos o segundo semestre tá e o 13 vai de 1º de junho a 15 de julho também não o 13 eu gastei 45 dias o 14 eu gastei 45 dias eu não sei quanto tempo eu vou demorar o 15 estou com dificuldade hoje eu consegui fazer duas questões só né e aí Diogo como é que eu faço manda o whatsapp para mim aproveita a promoção né você não vai encontrar isso no mercado quanto custa se fosse imprimir o livro ficava em 100 reais eu vi né e assim eu dou desconto ah eu quero ver como é que é eu te dou um livro lá do ano passado para você perceber como é que são e valorizar os comentários não tem isso no mercado tem aula grátis é para fazer jabá é três aulas de aula aí onde entra assine assinatura vencer não tem assinatura é ótimo eu recomendo é barata né agora não ficamos aqui colocando os planos no meio da aula as aulas vão gratuitamente para vocês de vários professores de várias disciplinas com conteúdo tá então eu alerto isso porque eu fico vendo muita coisa pela internet vou ficando meio chato eu estou ficando velho chato né porque ficam porra o cara ocupar o tempo do aluno precioso aqui eu trabalhei com mais de 20 temas em 40 e poucos minutos indo direto ao ponto não tem que ficar contando a história não tem que ficar cantando musiquinha não tem que fazer jabá de curso né e aí como é que eu faço manda um whatsapp para mim manda um whatsapp para mim tá aí os meus endereços e o whatsapp é o mecanismo mais rápido mais direto para eu te enviar eu só mando pix eu mando em pdf né e aí se ela quiser eu analiso a ditapela eu falo olha eu indico esses exemplares para você tá e aproveita que eu estou ajudando vocês aí com a promoção e vocês me ajudam isso é um jabá não isso é a ideia do futuro não é o ócio criativo do domínio de massa é a ideia de que hoje eu vou ficar até as nove trabalhando em futuras aulas para de atualidades para o oficial de promotoria que é um curso específico que eu estou dando até nove da noite então a gente não sai daqui de casa e chega uma hora que a gente precisa produzir apostila material para vocês terem em mãos e é isso que vai ser o futuro e já está sendo né agora tem que tomar cuidado tem que procurar conhecer aí está aí os endereços para quem está vendo pela primeira vez do Vencendo Concursos eu termino dizendo sempre manda uma mensagem para o Cristiano mostra o edital da sua prefeitura vocês vão montar curso às vezes você fala assim ó você não tem 15 alunos se você me garantir 15 alunos a gente monta um curso ele faz isso ele negocia com você né dependendo dos editais municipais porque às vezes muitas bancas não atingem editais municipais o Vencendo atinge quase todas tá esses são os endereços e aí eu sugiro muito que você entre em contato com o Cristiano que é o nosso coordenador e ele vai te dar um belo desconto maravilha pessoal era o previsto para essa semana aí 44 minutos eu sempre estou batendo aí tá basta algum tempo falando sobre os livros mas é que eu acho importante para você tá muito obrigado por esse carinho bem-vindo sempre divulga faça um comentário né espalhe porque é disso que a gente precisa na internet que os algoritmos são muito loucos tem vídeo meu que tem 550 visualizações tem vídeo e eu não entendo isso tem vídeo que fica com 250 ah porque essa aula todas as aulas são importantes e são tratadas com a mesma qualidade sem ocupar mais seu espaço seu tempo muito obrigado no dia 20 estou de volta aqui se Deus quiser Buda Krishna e todos os orixás vá com Deus boa semana bons estudos e até a semana que vem tchau tchau obrigado obrigado pessoal tchau 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 tchau